O que é o Macario? O que é o Macario? Fábio? Por que você defendeu José Maria aquele dia? Eu sei o que faço, moço. Eu não estou entendendo nada. Eu ouvi dizer que você está afim da Regina. Foi só isso que você ouviu? Ouvi dizer também que vocês dois são amantes. Claro que nisso eu não acredito. Por quê? A Regina está acostumada com outro tipo de homem. Não diga. Macario, você realmente é um homem muito ridículo. Quem é ridículo aqui? Tira essas mãos sujas, irmão. É tarde demais, garoto. Você se meteu na cova do lobo. Eu vou te mostrar o que eu faço com quem ri de mim. E aí? Se inscreva no canal.